Gente, eu quero chamar agora ele, que tem mais de 80 milhões de visualizações na internet E herdou todo o talento, e ele é muito engraçado também, do pai Zé Felipe, vem pra cá! Eu te disse que eu era inocente, baby, não te tem nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e pedi sua mão, mesmo suspeitando que você diria não Não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber, porque meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado, fica aí no seu mundo de ilusão Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca, não quero saber de beijos Não me toca, não quero saber de abraços, me toca Não quero saber do seu amor Então agora não me toca, não quero saber de beijos Não me toca, não quero saber de abraços, me toca Não quero saber do seu amor Me diz que você era inocente, baby, não foi sincero Não deu nenhum motivo pra desconfiar Me lavou na mão, deixou um vazio no meu coração E mesmo assim te perdoei e te amei Te entreguei minha vida, fiquei do seu lado Mas não sabia que eu ia ficar errado E agora vejo que você era inocente, baby, não foi sincero Então agora não me toca, não quero saber de beijos Não me toca, não quero saber de abraços, me toca Não quero saber do seu amor Então agora não me toca, não quero saber se faz bem Não me toca, não me toca Não me toca, não me toca Não me toca, não me toca Eu vou te dar meu coração E a mãozinha! Deixa, agora deixa ir Vai embora Vai embora Eu não tô nem aí não Pode, agora pode Agora pode ir Vai embora Vai embora Vai embora Não me toca Não quer saber de beijos Não quer saber de abraços Não me toca Não me toca Não quer saber do seu amor Então agora não me toca Não quer saber de beijos Não me toca Não quer saber de abraços Não me toca Não quer saber do seu amor O amor que Deus te tem agora vejo que foi bom Tudo foi em vão Não quero saber se me faz bem Não quero saber se me faz mal Não quero saber do seu amor Deixa, agora deixa, agora deixa ir Não quero saber do seu amor Não quero saber se me faz mal Lindo desse jeito Fazendo sucesso no Brasil inteiro Acabou de gravar um clipe em Miami O que você quer mais, Felipe? Eu quero mais? Fala alguma coisa que dá pra falar nesse horário, Felipe Fala alguma coisa que dê o horário Eu acho que o que tem limite é município, né? A gente tem que estar sempre querendo mais e mais e mais Isso!